Continuando com a nossa série do desafio japonês desse Bomba Pet, família, bora carregar os nossos dados aqui. Estamos jogando, é claro, com o Japão. Bora pra segunda rodada, já fiz o primeiro episódio aí no canal. Tá aí pra vocês, ó, 6 estrelas, nível máximo, 5 minutos, tá galera? Tem contusão, tá? Então assim, bora continuar jogando aqui o desafio japonês. E é o seguinte, galera, pra você que não viu o primeiro episódio, eu sempre deixo no card aí cima e na descrição uma playlist completa com todos os episódios. Olha, galera, a gente tem que novamente aqui selecionar os nossos jogadores, isso mesmo. Jogadores que atuam no Japão, tá galera? Então a nossa formação principal é essa. Nós já podemos notar que tem um jogador machucado, que é esse cara aqui, que é do meio campo. Então já vamos pegar um outro jogador aqui, né? Um meio campista melhor aqui, ó, com setinha vermelha, né? Que tá com melhor desempenho. Vou colocar esse cara aqui. Nosso goleiro Gondá aqui, vai colocar o Buffon aqui, né galera? Ou não? Cara, eu vou colocar esse cara aqui. Vou colocar todo mundo com setinha vermelha, né? Essa primeira parte aqui são os nossos jogadores principais. Tem um zagueiro aqui com setinha vermelha, beleza. Só vou colocar os jogadores aí, galera, isso mesmo. Esse cara aqui mesmo. Nossa formação principal é esta. Lateral, velho. Eu vou ter que colocar aqui um lateral... É... Pô, cara, não tem nenhum lateral aqui, galera. Com setinha vermelha. Ou tem? Ah, tem esse aqui que tá um pouquinho melhor. Beleza. Colocar ele na volância aqui, no caso. Nossos volantes. Ó, esse cara aqui. Ah não, esse aqui, ó. O Galhardo. Lembrando, galera, não são jogadores japoneses, né? Todos. São jogadores que... É... Como é que se diz, galera? Atuam aí no futebol japonês. Então já vamos colocar aqui um... Meio campista, né? Porque aqui acho que tá meio errado essa formação. Mas beleza. Colocar esse cara aqui mesmo. Aí, galera, ó. Agora os atacantes... Deixa eu ver se tem algum atacante, ó. Tem o Ibra. Será que é o Ibra Movic, galera? A Ibra... Ibra Movic é... É assim mesmo que fala o nome dele, galera? Será que é assim que se fala o nome do Ibra? Ibra e Movic, no caso, né? Beleza, galera. Vamos prosseguir aqui que vocês irão entender. Novamente aqui, ó. Partida 2. Bora dar uma olhada nos dados. A tabela de jogos. Ganhamos aí do Catar. Agora temos essa outra seleção pela frente. Não entendo o nome dessa seleção. É a seleção de Basel. Eu acho que é esse nome aí. Ou Braga. Eu não sei. Bora, então. Ganhamos a primeira partida, galera. Vamos dar uma olhada aqui da forma que a gente tá jogando. Tá aí pra vocês, ó. Dessa forma aí. 5 minutos. Nossa formação já tá definida, né? Só que aí, galera. A gente pode alterar aqui no caso. Vou alterar. Vou jogar aqui... Eu vou jogar no 4-3-3? Não, galera. Eu vou jogar no 4-4-2. Um pouco mais defensivo aqui. Recuado, tá? Agora a gente vai começar a substituir aqui. Podem ver aqui o nível dos jogadores, ó. Cara, o nível desse jogador aqui tá muito bom. Esse meio atacante aqui, ó. Beleza. Dois atacantes aqui. O Ibra tá aqui, galera. Ah, galera. Vou deixar padrão mesmo. Só vou mudar aqui o estratégia do time. Colocar tudo o A aqui. Muita gente gosta. Bora, então, pra partida, né? Parar de enrolação aí. Porque já tô demorando muito. Os dados já são salvos. Bora pra partida. Tá aí. Basel. Seleção de Basel. Agora vamos colocar tudo de branco, galera. Vamos jogar de branco, né? Pra não confundir. Japão está de branco. E é o seguinte. Formação já definida. Bora iniciar a partida. E é aquela coisa, galera. Pra você que tem dúvida de como eu estou gravando aqui. Como eu estou capturando a imagem. Não é PC, não é emulador. É o próprio Playstation 2, tá? Estou jogando através do Play 2 esse bomba patch aqui. E também estou capturando a imagem através do celular. Com um sistema doido aí de imagem aí do canal. Tá no card. E sempre deixo também na descrição um vídeo completo pra vocês. E aí no card aí em cima, como eu mesmo já disse. Conto com vocês com like, sua inscrição aqui no canal. Me segue no Instagram. Tá na descrição caso você queira ver um pouco mais da minha vida pessoal. E algumas coisas que eu posto aí a respeito do canal também. Bora alterar aqui os pontinhos aqui embaixo. Do outro time. E vamos embora jogar. Bora tentar ganhar aqui da seleção de Basel. Jogando com o Japão. Desafio japonês pra vocês aí no canal. Segunda rodada. Vou falar há pouco, galera. Vou jogar muito. Tentar, né? Pelo menos. Que passe, hein, meu irmão? Que passe, hein, galera? Que passe. Ah, cara. Eu vacilei, cara. Era o cara que estava entrando ali no segundo pau ali, ó. Pra fazer o gol. O toque, no caso. Eu acho que se a gente ganhar mais uma, empatar uma, galera. Acho que a gente já se classifica. Isso aí que é passe, hein? Quase, quase. Tô gostando, hein, galera? Tô me jogando até bem. Nossa, aí também não, hein? Galera, conto com vocês aí. Se inscrevendo no canal, galera. Pra ajudar o canal a bater marcas aí. Bora ajudar o canal a bater 26 mil inscritos aí. O canal tá com 25 mil inscritos, hein, galera? Quem diria. O canal cresceu bastante, hein, galera? O gol? Quase. O galerão é bom, hein? Lateral pra nós aqui. Tamo bem, galera. Tamo bem. Só não pode vacilar, né? Porque é aquela coisa. Bomba pet é assim, cara. Você perde um lance ou outro aí. O cara vai lá. Uma bola só e faz o gol. Quase, minha irmã. Olha quem, galera. É o Ibrahimovic. Eu acho que é o Ibrahimovic mesmo, galera. Eu acho que é ele, sim, né? Eu não sei se ele tá jogando futebol japonês, né? Mas é o desafio japonês aí pra vocês no canal. Cara, eu só não gosto de ter que toda hora ficar selecionando os jogadores, né? Convocando. Isso aí atrasa um pouco aqui o início do vídeo, mas faz parte, né, galera? Não tem jeito. Ah, velho, foi nada, cara. Isso aí não foi nada, né? Na moral mesmo. Testando essa formação aqui. Eu não lembro de ter colocado esta formação. Não foi essa formação. Acho que foi um 4-3-3 ou um time mais recuado aí na primeira partida, no primeiro vídeo aí, galera. E, que nem eu falei também, galera, o vídeo tá aí pra vocês. Assistam no canal. Tá na descrição, galera. Tá um playlist com todos os episódios, tá? Lançados até o momento. 4 minutos de acréscimo aqui. Dá pra conseguir ainda um golzinho, galera. Bora tentar. Ah, faltinha pra nós nada, hein, Juizão. Acabar, galera. Filho do primeiro tempo. Bora pro segundo aí, galera. Dá pra ganhar. Vambora. O Ibra aí tá jogando muito. Acho que eu vou inverter esse Ibra aí, galera. Ou não, né, galera? O time tá bem equilibrado, pra ser sincero com vocês. Falta é acertar o passe, né? O último passe. E a galera já viu que eu gosto de fazer tabela. Gosto muito de tabela, galera. Fazer tabela é muito bom, cara. Só que muitas vezes, né, deixa o time muito exposto também. O que que foi isso, Juizão? Me explica. Falta pros caras, velho. Juizão enlouqueceu aqui, velho. Olha o perigo aí, tá vendo, galera? Nossa, meu irmão. Quase, hein? Se passa ali, seria um lance sensacional, cara. Agora esquece. Perante, não. Ah, velho. Cima da linha. Quer saber de uma coisa, galera? Eu vou fazer esse gol padrão bomba pet. Naquele jeitão. Primeiro jogador aqui, vou colocar um canhoto. O difícil é achar canhoto, que eu só coloquei destro. Vou deixar o Ibra aqui de primeiro jogo, de batedor então, pelo menos. Saca, o Ibra é um bom batedor de falta, galera. Ah, bora tentar, né? Não custa nada. Bom, não era bem isso que eu queria tentar, né? Acho que eu fiquei pressionado no botão aqui do L1. Acabou que ele acabou chutando, velho. Boa! Agora sim, galera. Galera, só o Ibra. Sabe o que eu faço? Faz tempo, hein, galera? Que eu fiz um golzinho de falta, hein? Ele vai continuar fazendo tempo, porque... Ah, velho. Tempo passando. Vai ser 0x0 esse jogo, pelo visto. É que às vezes eu esqueço de fazer uma coisa básica, sabe? Substituir. Às vezes eu esqueço. Esse cara aqui, o Cubo aqui, colocar o Asano. Asano? É Asano, né, velho? Não é Asano, é foda. Volantes aqui, cara. Caraca, meu irmão, esqueci, velho. Nagatoma aí. Ah, cara, não vou tirar o Ibra, né, velho? Ah, tá bom, né, galera? Não mexi mais nada, não. Esqueci de colocar reservas no time, aí deu isso. Essa característica, ele troca muito. Eu tenho que ter uma aventura muito legal. O que tá acontecendo? Ela tá com a conta. Faz o furo. Bota a primeira. E o furo no espaço. Vai ser muito esperto. É, o jogo jogador tático. É um lateral bem ofensivo. Sinal, os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Ó, velho. Qual foi? Vacilei aqui, galera. Vou alterar essa formação aqui. Tentar alguma coisa aqui agora. Tentar o 4-3-3 padrão, né? Bora ver se a gente consegue alguma coisa. Na baseira as almas aí, pra tentar fazer um golzinho. Aquela coisa, né, galera? É pontuação que importa, né? 1x0, 10x0, tanto faz. Ah, já era, família. Só se ele soltar com a mão, já era. 0x0, velho. Ah, galera, faz parte, né? Ganhamos a primeira partida, empatamos a segunda. Ainda não estamos eliminados, nem classificados. Pô, cara, 0x0 é foda, velho. Mas beleza, vamos dar uma olhada então aqui no menu do desafio japonês. Estamos aqui novamente para selecionar mais jogadores, né, galera? Ó, galera, o nosso time aqui tá equilibrado, né? E eu acho que eu vou deixar dessa forma, galera. Só vou colocar o Buffon no gol, né, cara? Que é o goleiro. E vou melhorar aqui, galera. Aí que tá. Eu esqueci, foi isso, cara. Os nossos reservas. Cara, o time reserva é bem fraco, né, cara? Cadê os jogadores melhores aqui? Os... Os volantes aqui e tudo mais, cara? Esse maluco aqui. Pior é que ele é MLC. Colocar o meio atacante aqui, ó. O Eda. Maeda. Colocar esse cara aqui. Eu acho que no primeiro episódio eu falei que nem ia mexer nisso aqui, não. Acabei mexendo, hein, galera. Zagueiro tem que ter pelo menos um, né, galera? Ou um de cada, né? Deixa eu ver aqui, galera. Um zagueiro, um lateral, um goleiro. Um atacante tá bom, né? Tá ok. Goleirão é esse mesmo. Não dá pra ver nível, né, cara? O complicado é isso. Galera, vamos definir essa formação como padrão, tá? Não vou mexer mais com isso, não. É... Bora, então, dar uma olhada na partida que a gente vai jogar agora, galera. A gente vai jogar contra Braga. E vamos dar uma olhada na classificação, então, nos dados, né? Tabela de jogos tá aí, ó. Empatamos. Vem informações. Rank aqui, no caso. Estamos em segundo ainda. Assim, por enquanto, estamos tranquilos, né? Porque eles empataram ali, no caso. E é o seguinte, cara. Se eu ganhar, velho. A gente vai jogar contra a seleção de Braga, no caso, né? Então, galera. Se a gente ganhar, a gente elimina eles lá. Só que o Catar não pode ganhar. Véi, tem que ganhar. Essa que é a verdade. Formação de time tá aí pra vocês, ó. Dessa forma aqui. Classificação geral aqui. Gol, assistência tá aí pra vocês. O Maeda fez o gol aí, na primeira partida. Galera, conto com vocês, então, com o like. A sua inscrição aqui no canal. Pede desculpas por qualquer coisa aí. E é isso. Me segue no Instagram. Tá na descrição aí. Ajuda o canal a bater 26 mil inscritos se já não tiver batido, né, cara? Quem sabe? Conto com vocês, então. Like e inscrição. E é isso, então, família. Um forte abraço pra vocês. E falou. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri